Estamos aqui, chegando já há alguns minutos no bairro Vila Delgado Mais na frente, está aí no ABTR, já no carro Batalhão, mas agora a informação que a gente tem que... E aí, rapaziada, olha... E aí, rapaziada, olha... E aí, rapaziada, olha... Obrigado. A gente vai lá no toque, pra eles vamos dirigir. A gente te matou aqui no meu canal. Não é fácil não. Boa, boa boa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.